Música Você já ouviu falar em Laura Desapega RS? Pois é sobre isso que nós vamos falar agora Eu sou com uma conhecida minha de muitos anos Quantos anos, Laura? Deus não aconselha É bom a gente nem dizer o tempo A Laura Mostardeiro E como vocês sabem Quando nós trouxemos aqui no programa É porque são pessoas de confiança Onde a gente pode fazer os nossos negócios Com muita segurança E a Laura tem uma proposta muito legal de trabalho Que trata com desapego, não é, Laura? Me fala um pouquinho o que é a Laura Desapega RS? Bom, a Laura Desapega ajuda as pessoas a desapegar Mas o nosso foco principal, qual é? Venda de acertos de residências Ou de negócios Ou seja, a pessoa vender um imóvel Precisa desocupar Tem que tirar tudo que tem dentro Eu entro dentro com a minha equipe E a gente faz um trabalho de vender tudo Tudo Móveis, eletrodomésticos, tapetes, mousses, cristais Itens de cozinha Maravilhoso Camas, tudo Tudo que der para vender a gente vende Então esse é o nosso trabalho Daí como é que funciona A pessoa nos contata A gente vai até o local Faz uma avaliação De tudo que tem dentro Tudo que é possível vender E daí a minha equipe entra dentro A gente organiza tudo Faz a etiqueta de preços Divulga E vende A família não tem Quem nos contrata Não tem nenhum trabalho Não precisa se envolver com nada Não se envolve com nada Todo o trabalho é nosso A pessoa fica super Na sua comodidade Tranquila E a gente Não se envolve A pessoa não se envolve Quem nos contrata A gente faz tudo Então vamos ver se eu entendi Porque com certeza As minhas dúvidas São as mesmas de vocês A pessoa que vai mudar de cidade E que precisa deixar tudo para trás Ou então tem aquelas pessoas Que às vezes Vão mudar de apartamento E querem tudo novo Quando a gente perde Alguém da família Que perde os pais E que precisa vender tudo E a gente não tem Estrutura emocional para isso Não é, Laura? A Laura e a equipe dela Fazem isso Eles entram na casa E querem tudo Essa nós estamos hoje Numa residência Que vai ser trabalhada Não é? Pela sua equipe E eu passei por isso, Laura Quando eu perdi os meus pais Tinha o apartamento Do pai e da mãe E a gente fica tão confuso Na hora E na hora A Laura não fazia Esse tipo de serviço Na época E no fim Tu acaba dando as coisas Porque tu quer Virar uma página Não é? E aquilo dá um aperto No coração Não é, Laura? Porque tu sabe Que são coisas Que tem um valor estimativo E que tu não quer sair Entregando Para quem não vai Nem cuidar Não é? Então esse é o serviço Da Laura, gente Ela entra nas residências E tudo que tiver na residência Inclusive roupas Não é, Laura? Rufas, calçados Rufas de cama Luzas Luzas oportunidade de negócio, não é? Seja para os antiquários, não é? Também para as pessoas físicas, não é? O pessoal de grupo de restauração de novos que adora, com nossos clientes também, os antiquários. Pessoas que adoram garimpar nas casas, tipo tesouros, assim. Sim, a gente descobre maravilhas, não é? E tem gente que também precisa, que também não tem como comprar novos e também se beneficia. E fora a energia que circula, não é? É mais barato do que no antiquário, porque o antiquário também vai comprar aqui. E tu vem direto na casa e já compra direto por valores muito pequenos, né? Isso, na realidade a gente trabalha, eu ganho uma comissão sobre as vendas. Claro. Então como é que é o meu trabalho, assim, que eu acho muito importante, assim, a gente tem todo o cuidado de fazer esse trabalho bem devagar, assim, a venda. Tipo, eu conheço, às vezes, as pessoas fazem a venda em dois dias. Não, nós ficamos uma semana, às vezes, dez dias fazendo a venda. Por quê? Pra poder vender praticamente tudo do apartamento pra quem nos contratou. Claro. Eu chego a vender, às vezes, 95% de tudo que tem dentro. Ficava praticamente vazio. E também quem é o nosso cliente que vem aqui tem mais tempo, não é? Um, dois dias, né? Às vezes a gente... Não, às vezes a gente quer ir também pra pensar, na manhã em casa, alguma peça maior, que é pensar e voltar no outro dia, ou trazer alguém pra ter uma opinião. Isso é importante, não é, Laura? E tu funciona assim com horário marcado? Não, a gente funciona assim. A gente manda um convite pros nossos clientes já selecionados. E daí tem um tipo, um post. Nossa, Laura Desapega convida, põe o horário, o endereço e as fotos do que tem dentro da residência. Sim. Então já dá até pra reservar pelas fotos? Não, não reserva. A gente não trabalha por reserva. Por quê? Porque a gente prioriza quem tá aqui, né? Daqui a pouco a Carmen chega, eu já reservei aquela mesa. Não, não existe reserva. A pessoa vem, gostou, paga, pode retirar no mesmo dia ou no mesmo horário, ou pode agendar, ah, preciso retirar na sexta-feira. Ok. A gente organiza bem tranquilo. E pra te chamar, Laura, isso tem algum custo ou não tem custo? Não tem custo. A pessoa entra em contato comigo, eu vou até o local, a residência, o local de trabalho, enfim. Conforme a gente já pode fazer uma avaliação no próprio dia. E daí nos contrata e a gente tem uma data de início, data de final. E dentro do que foi avaliado a gente ganha uma comissão. E o bacana, gente, é que a Laura também atende em várias cidades do interior. É todo o Rio Grande do Sul, não é, Laura? Não é, Laura? Nós pegamos em mais de 18 cidades. Então vocês do interior, que tem que fazer seus desapegos, chegou a solução. Porque eu acho que o importante, quando tu faz esse tipo de coisa, é importante tu dar pra uma pessoa que tu confia, não é, Laura? Sim, que é um trabalho de confia. E o nosso programa, ele funciona, pra quem já nos acompanha há 10 anos, ele funciona como um grande boca a boca. E como eu estou dizendo pra vocês, a Laura é uma conhecida minha de muitos anos. Desde a época do Colégio Bom Conselho, que nós estudávamos no mesmo colégio. A Laura também, a gente trabalhou junto quando eu tive loja, não é, Laura? Sim. Então são muitos anos de Porto Alegre, não é? 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 É isso aí, então, ó. Uma super oportunidade. E eu acho que um grande alívio também pras famílias. É a Laura Desapego RS. Desapega. Desapega. Desapega RS. Dá pra procurar no Face. Entra em contato. Chama a Laura pra fazer uma avaliação. E não precisa ser uma casa inteira, não é, Laura? Mas podem ser também poucas peças. Podem. É. Às vezes acontece assim que a família, por exemplo, alguém faleceu da família e o normal, né? Os familiares tiram. Isso eu gosto, isso eu gosto. E às vezes não fica a casa toda. De qualquer maneira a gente vai lá e vê o que é possível. Muitas vezes a gente compra o que tem na casa e retira dali. Ou também é possível fazer a venda na casa. A gente vê a cada situação. Cada casa é um caso, né? O importante é que é um alívio pra quem vende e uma oportunidade pra quem compra. E vou te dizer uma coisa, Carmen. A gente não imagina o valor que é possível arrecadar dentro das casas. É. Eu vou te dizer assim, eu quando... Em 2014 eu vendi meu apartamento. Morava com meus gurias, né? Os gurias ficaram adultos. Eu disse, ah, não preciso. Saíram de casa. E eu acabei vendendo um apartamento grande e fui pro menor. Daí o que aconteceu? Eu disse, o que vão fazer com o que tem aqui? Comecei a andar. Depois eu disse, ah, posso vender. Claro. Daí comecei a vender pros vizinhos. Daí criei na internet, Laura Desapega. Comecei a vender pela internet. Ah, foi assim que começou. Foi assim que começou. Eu tirei tirando um, brincando comigo mesma. Laura Desapega, né? Daí criei esse nome e daí a coisa começou a andar. Nesse meio tempo desse ciclo que tava fechando e abrindo o outro, eu fui fazer uma pós-graduação em negócios digitais pra me atualizar nesse mundo atual. Pra conhecer como é que funcionava, aprender a vender, divulgar, enfim. E nessa mesma época um amigo meu me convidou pra vender acervos de casos. Daí que eu comecei. Daí fez muitas casas. Casas, apartamentos. Fui adquirindo experiência. Claro. E até que... Não, e a venda tava que eu dei minha certeza. Sim, 15 anos atrás já tava. É isso aí, gente. Então, ó, fica aqui a nossa dica super feminíssima hoje. Porque todo mundo tem alguma coisa pra desapegar. É só ligar pra Laura que ela vai, ó, correndo, faz uma avaliação. Isso não tem custo nenhum e a gente sente maior alívio. E pra quem quer comprar os antiquários, as pessoas físicas, é uma excelente oportunidade. Laura, super obrigado, viu? Super obrigado. Adorei te receber aqui. E semana que vem tem mais Laura Desapega RS aqui no Feminíssima. Oi, gente. Essa aqui é minha amiga Laura Mostadeiro. E ela está aqui porque ela tem uma empresa chamada Laura Desapega RS. Se você mora num apartamento que é tudo novo, não é, Laura? Quer mudar de apartamento que é tudo novo e não sabe o que fazer com o que tem. Ou vai mudar de cidade. Ou então perder uma pessoa querida que precisa vender todas as coisas da casa dela. A Laura tá aí pra isso. Não é? É. O nosso trabalho é esse. A gente entra dentro das casas, faz uma avaliação, etiqueta o preço, põe preço em tudo, divulga, vende e a gente faz todo o trabalho pra família de quem nos contrata. E o importante é assim, Carmen, é que tem muitas peças de valores. A gente consegue arrecadar muito valor, bem significativo pra quem nos contrata. Não, isso é super bacana, gente. Porque realmente é um alívio pra quem quer se livrar de tudo, não é? Tem coisas que a gente não pode mais nem ver, mas que é novo pra outra pessoa. E uma excelente oportunidade de compra pra quem vai comprar. Isso pra pessoa física ou também pra antiquários, não é, Laura? Quem gosta de coisas antigas, novas, enfim, tem um mercado. E é um excelente garimpo. É um mercado muito moderno, né? Que tá surgindo esse de reaproveitar as coisas. E as pessoas estão se apropriando disso. Então, ó, entrem na página do Face, que está aqui no nosso GC, pra saber aonde a Laura vai estar na semana. Qual é a casa que vai abrir, não é, Laura? Pra poder ir lá comprar com preço muito melhor. E também a Laura atende em todo o Rio Grande do Sul. Quer desapegar? Liga pra Laura, ó. Que ela vai sem custo nenhum pra fazer um orçamento pra você, pra fazer uma avaliação de tudo que você quer desapegar. Laura, muito obrigada. Obrigada. E olha, liga e já.